Pois bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um lançamento Mugen aqui no canal De um jogo que eu já trouxe aqui, mas que ganhou uma nova atualização, que é este aí, o Mugen Dream Do meu brother Márcio Nishimoto, M. Nishik, olha Márcio, bacana bicho, nossa que atualização foda Que atualização sensacional que você fez aí, nesse teu projeto, nesse teu compilado aí, editado Com essa screen pack bacana que você fez, M. Nishik, muito bom, cara, muito bom mesmo Você tá de parabéns, M. Nishik, você tá de parabéns E olha, gente, nesta nova versão, a versão número 2 do Mugen Dream Que tem essa screen pack feita pelo próprio Márcio E daí personagens no estilo P.O.T.S, né, estilo famoso aí, o tão conhecido P.O.T.S style Que é aquela mescla, né, de gameplays aí de Capcom vs SNK, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, The King of Fighters E olha, o roster está maior, né, teve a adição de mais personagens, de mais cenários, correções E claro, né, a inserção do estilo aí de Custom Combo, né, da mecânica de Custom Combo Nos personagens de estilo P.O.T.S, que não tem isso aí Que até geralmente os personagens do Divine Wolf não tem o Custom Combo, mas sim o Max Mode E o M. Nishik inseriu essa mecânica do Custom Combo Nos personagens do Divine Wolf, que eu achei muito bacana, cara Eu achei muito bacana mesmo E, bom, gente O link pra download O link pra download do jogo Vocês vão achar no vídeo dele Do Márcio Nishimoto, do M. Nishik, tá Eu vou deixar o link do vídeo dele Do lançamento do jogo aí Na descrição, tá, pra vocês fazerem o download lá E claro, aproveitar e conferirem o canal dele, tá Eu recomendo muito que vocês vão lá e se inscrevam No canal do Márcio Nishimoto, M. Nishik, tá Que é até por isso que eu tô fazendo essa ponte aí Que eu vou deixar o link Do vídeo dele Aqui na descrição Pra daí vocês fazerem o download por lá Tá certo? Lá no vídeo dele Que tá na descrição do vídeo dele O link pra download E daí aproveitarem E darem essa força pro Márcio Que ele merece, cara Além dessa screen pack maravilhosa Que ele fez e que Agora nessa versão número 2 Ganhou algumas atualizações Algumas alterações Comparada com a versão anterior Que eu inclusive apresentei aqui no canal Tá aí no card acima O meu vídeo Minha showcase da versão número 1 Cara, screen pack linda Linda, linda Screen pack lindíssima Que o MNish fez E também Todo o negócio aí Das portreitos Dos personagens As life bars Que ele editou direto ali Do ADD004 Do Shio Kakugi E que ele editou do modo dele E claro, né Como é o ADD004 Tem daí o sistema tag Desse esquema aí Do Shio Kakugi Tem esse sistema tag Que é muito bacana Que eu uso na Na minha edit Na minha compilação aqui Do Mugen Match E, gente Eu testei em off aqui O jogo tá muito bacana Tá sensacional Com mais personagens aí Adição de novos personagens Novos cenários E, claro Como eu já falei antes Essa screen pack maravilhosa aqui Que eu vou mostrar agora Screen pack até é bem simples Só que muito bacana, gente Muito bacana E é isso que eu gosto, cara É a simplicidade Deixa eu ir aqui no menu de opções É a simplicidade E fazer algo bem feito Fazer algo bem feito Padronizado Principalmente, né Algo padronizado E é isso que é bacana Em compilações aí Em edições, cara É você fazer padronizado Tudo certinho Tudo nos conformes E o Márcio fez isso E muito bem E pelo que eu já vi Terá mais atualizações Muito em breve Então, claro Eu ficarei de olho aqui Eu ficarei lá Acompanhando o canal dele Que mais uma vez Eu recomendo que vocês Vão lá no canal do MNIST E se inscrevam lá Tá? Se inscrevam lá Porque ele tá merecendo E muito, cara Ele tá merecendo E muito A nossa força O nosso apoio aqui Beleza, gente? E, bom Deixa eu já configurar Tudo certinho E Meus controles Ok Já sempre é a configuração Aqui do meu jeito, né, gente? E salvar Agora eu vou aqui Na tela de seleção De personagens Aqui tá, gente Olha essa tela De seleção De personagens, gente Antes, até na primeira versão O roster era bem simples Era bem pequeno Mas agora tá bem maior Tá bem maior Tem bem mais personagens Todos no estilo P.O.T.S., né? Aquela Aquela Mescla De Mecânicas De gameplays De Capcom vs. SNK De Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 E The King of Fighters E, gente Deixa eu colocar aqui Certinho Aqui está o roster, cara Que tá muito bacana Muito bem feito aí E uma coisa Até que Já dá pra perceber Que é a ausência Do Mugenhuk Na primeira versão Tinha A ferramenta Mugenhuk Aí feita pelo Hermas É uma ferramenta Muito foda Muito bacana E, bom O Eminist Teve que retirar O Mugenhuk Porque tava dando Muitos problemas Inclusive Tava até Causando problemas De crash No jogo Tava fazendo Com que o jogo Crashasse constantemente Então O Eminist Teve que retirar O Mugenhuk Nessa nova versão Aí Do Mugenhuk Mas É o de menos É bem o de menos E até é bom Isso aí Porque daí O jogo Não dá qualquer problema De ficar crashando De ficar fechando Em horas assim Inesperadas E, bom Gente Mais uma vez Falando aqui O link pra download Do jogo Vocês vão achar Lá no vídeo Do Eminist Tá No vídeo Do Março O vídeo dele De lançamento Dessa versão Número 2 Está na descrição Vão lá Inclusive vão lá E dê essa força Pra eles Se inscrevam lá No canal dele E acompanhem Tudo dele lá Acompanhem Esse aí Esse projeto dele O Mugenhuk Está sensacional Gente Está muito foda Então é isso Gente Forte abraço Um beijo Fiquem com Deus E fiquem com a gameplay Fiquem com Deus Fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, eu vou fazer isso agora. Great! Dynamite! 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 Obvio que você está fazendo isso! Come on! Dynamite! Viver! DvT! Viver! Dynamite! 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 Real kick! Real kick! Great! Dynamite! 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 V visiting Don G Disse. itorio jogueteorang queira, paviment strategia ea diferença. Dynamize. Victorneidon. Dynamize. Nós disso precisamos fazer uma última merda com a carinha de gaios nestao. Paramenta. PyON eI bienaria. Dynamize. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.